Eu vou trazer aqui pra você alguns trechos de falas do Alexandre de Moraes, pra você relembrar, pra você rememorar, porque o que aconteceu com o nosso país é absurdo. Num dado momento, uma parcela importante da população enlouqueceu completamente, eles ficaram enlouquecidos, eles ficaram fora de si. E começaram a ir pra porta de quartéis e começaram a fazer manifestações pedindo SOS, forças armadas, pedindo um golpe de estado, um golpe militar. Eles imploraram um golpe militar, que é algo impensável para um país como o Brasil, que passou pelo que passou. O país teve uma ditadura militar nojenta, sanguinária, assassina, que colocou o país na miséria total, uma hiperinflação, uma situação de gente desaparecendo, de morte, de opressão, de censura. Uma coisa, assim, absurda, absurda, roubalheira, corrupção, tragédia total. E as pessoas pedindo de volta os militares no poder, um golpe de estado, atentando contra a nossa democracia, numa situação que até agora muitas pessoas não entenderam. A verdade é que no momento em que tudo aquilo estava acontecendo, estava todo mundo também perdido, ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. A imprensa não sabia o que dizer, algumas pessoas, a gente colocava vídeos aqui, eu ficava apavoradíssimo, né? Porque eu falo, gente, vocês não estão entendendo? E as pessoas, ah, Clássio, você está exagerando. Depois, a gente começou a cobrir, dia a dia, e eu lembro que um vídeo importantíssimo aqui do canal, em que a gente mostra aqui, eles falando em códigos. Ah, é a festa da Selma, que, na verdade, era a festa da Selva, para dizer, Selva é um jargão militar. E aí, a festa da Selma foi o tal 8 de janeiro. Então, veja bem, quando aconteceu o 8 de janeiro, muita coisa poderia ter sido evitada, inclusive o próprio 8 de janeiro. Mas a gente achou que, ah, é liberdade de expressão. E esses malucos, essas pessoas completamente fora de si, enlouquecidas, fazendo do país o que eles queriam fazer. E há de quem fosse criticar. E, no meio dessa história toda, aparece Alexandre de Moraes, que foi alguém que foi lá e fez. O Alexandre de Moraes foi lá e fez. Enquanto estava todo mundo, um olhando para a cara do outro, perdido. Inclusive, o Congresso, inclusive parte da imprensa. Então, o Alexandre de Moraes tem um mérito por ter feito algo que, na verdade, foi o único que realmente tomou uma iniciativa e que resolveu a situação. E que está, inclusive, continuando tentando resolver a situação. E agora existe essa campanha contra ele. Eles querem, de todas as formas, colocar o Alexandre de Moraes ou o Alexandre de Moraes como um criminoso nesse processo. Aqueles que instigaram os crimes. Eu vejo deputados, deputados vagabundos, canalhas, que ficam tentando imputar crimes ao Alexandre de Moraes. E esses deputados são criminosos, porque são eles, aqueles que instigaram essas pessoas. Tem pessoas que estão presas lá, cujos familiares não entenderam ainda que essas pessoas não estariam presas. Se não fosse gente como determinados bolsonaristas aí, esse chupetinha da vida, Gaia, Bia Kicis, Carla Zambelli. Toda essa cambada que ficou instigando. A Carla Zambelli foi lá, em Brasília, instigar golpe. E Braga Neto, e logicamente, o principal, número um, Bolsonaro. Instigou o tempo todo. Eles estão aí na boa. Bolsonaro está trabalhando para o PL, recebendo aí, ele e a Micheque, mais de 120 mil reais por mês. E esse pessoal preso. E os familiares não conseguem entender o que aconteceu. Não fosse Bolsonaro, ninguém estaria preso. Não teria acontecido o 8 de janeiro. Eu sei que isso é o óbvio do óbvio, mas a gente tem que falar aqui, porque as pessoas se esquecem disso. E agora, com essa situação de tentar criminalizar o Alexandre de Moraes, tem agora esse movimento de associar o Alexandre de Moraes a Lava Jato, ao que aconteceu na Vaza Jato. E é nesse contexto que surge uma resposta do Cacai, diretamente para o Deltan Dallagnol. O Deltan Dallagnol, ele quase botou um ovo de desespero ali. Quase teve um ataque cardíaco. Quase teve um piripaque ali. Porque ele teve que ficar calado ouvindo o Cacai falar claramente, tudo aquilo que qualquer brasileiro, com consciência, gostaria de falar na cara do Deltan Dallagnol. Na cara do Moro. E é isso que nós vamos mostrar no vídeo de hoje. Sempre pedindo para você dar o like. Dê o like, por favor. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Antes da gente trazer aqui para você esse vídeo do Dallagnol, eu vou trazer esses vídeos também com trechos do que falou o Alexandre de Moraes. E não se esqueça, daqui a pouquinho, no final do vídeo, a gente tem aquela dica especial da renda extra para você. Dá uma olhadinha. Essas pessoas acharam que pudessem vir até Brasília, planejar um golpe de Estado, tentar executar, e se desse certo, seriam considerados heróis. Se desse errado, voltariam para casa tranquilamente? Não é possível. Isso em nenhuma democracia do mundo ocorre e não vai ocorrer no Brasil também. O Supremo Tribunal Federal não é meu, não é seu. O Supremo Tribunal Federal é de todos. Nós passamos. O Supremo fica, o Palácio do Planalto fica, o Congresso fica. Então, é algo realmente que não pode ser esquecido na história do Brasil. Gente, não pode ser esquecido. Não é só isso. Essas pessoas precisam pagar. Elas precisam ir para a cadeia. A lei tem esse aspecto, que é um aspecto que eu posso dizer até pedagógico. As pessoas precisam ver gente golpista indo para a cadeia para entender a gravidade de você pedir um golpe de Estado, sabe? E eles realmente, o Alexandre de Moraes, em algumas falas, ele é realmente cirúrgico. As pessoas queriam se colocar como heróis. Estão salvando o país com um golpe de Estado. Que se desse certo, eu não estaria aqui falando com você de jeito nenhum. E se você se considera uma pessoa progressista, uma pessoa de esquerda, provavelmente você não estaria na sua casa. Provavelmente você não poderia nem estar vivo. Porque é isso que eles querem. Eles querem o extermínio da esquerda e de todos aqueles que estão no espectro da esquerda. Veja mais um trecho para você entender as falas do Alexandre de Moraes e entender a importância de ter-nos à frente, no caso aqui, de um braço importante da democracia, que é o judiciário, alguém com essa mentalidade voltada para a democracia e a promoção da democracia. Olha só. Às vezes o terraplanismo e o negacionismo obscuro de algumas pessoas faz parecer que no dia 8 de janeiro tivemos um domingo do parque. Então as pessoas vieram, as pessoas pegaram um ticket, entraram na fila, assim como fazem no Hopi Hari em São Paulo ou na Disney. Agora nós vamos invadir o Supremo. E vamos quebrar alguma coisinha aqui. Agora vamos invadir o Senado. Agora vamos invadir o Palácio do Planalto. É como se fosse possível. Agora vamos orar da cadeira do presidente do Senado. Presidente, é tão ridículo ouvir isso que a Ordem dos Advogados do Brasil não deveria permitir que isso referisse. A Ordem dos Advogados do Brasil é que é uma defensora intransigente da democracia. Então é muito importante colocar que o inquérito 4922 ele analisa todas as condutas desses golpistas. Esse foi um dos embasamentos para que esses golpistas fossem presos e condenados. E alguns deles já estão atrás das grades. Outros simplesmente fugiram. Foi dado a eles a oportunidade de eles utilizarem a... A gente tem lá a tornozeleira eletrônica e não é só isso, né? Ficar em casa e tudo mais. Foi dado a eles essa oportunidade de eles fugirem. Estão foragidos. Então é um povo ruim. É um povo mau caráter. É um povo covarde. Eles são covardes. Eles queriam colocar o exército na frente deles e simplesmente se esconder atrás das armas do exército, das forças armadas para poder levar adiante uma sanha antidemocrática de fanatismo em defesa de um perfeito vagabundo que é um dos piores políticos da história do país. Esse bozo é uma coisa nojenta. Nojento. E aqui nós temos uma fala. O que aconteceu? Foi no âmbito de um debate promovido pela CNN. Eles colocaram o Cacai, que é um advogado reconhecidíssimo, um grande jurista brasileiro, e o Deltan Dallagnol. E fizeram essa pergunta para ele sobre essa relação, a possível relação, entre a Vaza Jato, a Lava Jato, e o que está acontecendo agora, para que essa tentativa de desmoralizar o Alexandre de Moraes por intermédio de reportagens completamente vazias e sem sentido e com nenhum problema, nada de ilegal, absolutamente nada de ilegal. Cada vez que eles vão colocando reportagem é motivo de riso. E aí eu quero que você veja a fala do Cacai e eu quero que você observe o rosto, observe a reação do Deltan Dallagnol ficando cada vez mais branco, ficando cada vez mais pálido, tendo que ouvir isso na cara, ao vivo. Ele ouviu isso ao vivo na cara dele, na frente do Brasil. Olha só. E outra coisa, veja, cara, detalhe, o Cacai coloca muitas informações e cada informação ali dá para fazer um destaque para cada uma delas, para elaborar uma explicação e uma análise, uma reflexão sobre cada uma dessas frases que ele coloca ali. Observe com atenção. ... Esse grupo da Lava Jato, que era coordenado pelo juiz Sérgio Moro e por parte do Ministério Público, instrumentalizando o Ministério Público, o chefe era o Deltan, eu diria subchefe, o chefe mesmo era o juiz Sérgio Moro. Esse grupo hoje tem interesse em desmoralizar o Supremo Tribunal. Por que tem interesse? É uma estratégia de defesa. O CNJ mandou fazer uma investigação dura, pesada e saiu um relatório que imputa, eu não estou imputando, eu estou dizendo do relatório do CNJ, crime de corrupção, peculato e organização criminosa exatamente para o grupo da Lava Jato. Nominalmente ele cita as pessoas que estavam naquilo que nós chamamos de República de Curitiba. Não tem nenhuma relação. O ministro Alexandre, o que existia na Lava Jato era um coluio, claro, comprovado, entre os procuradores, coordenado pelo doutor Deltan, e o juiz federal, que eu até fico feliz de não ter sido caçado, que eu prefiro que o processo seja mais rápido, dando a eles uma ampla defesa, que eles não davam aos réus, no caso da Lava Jato, e que serão julgados logo pelo Supremo Tribunal, assim que terminar esse inquérito. Agora, Basília, você comparar o que aconteceu na Lava Jato, onde há comprovadamente havia um coluio criminoso, quem diz isso é o CNJ, e comparar com o direito que tem o ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro do Tribunal Tribunal Eleitoral, de fazer uma investigação, porque tem poder de polícia, artigo 41 do Código Eleitoral, enquanto ministro eleitoral. Não tem nenhuma, absolutamente nenhuma relação. O que nós temos que compreender, e eu respeito, é que há uma linha de defesa, de desmoralizar o Supremo, de desmoralizar o Judiciário. Por quê? Essas pessoas sabem, a Lava Jato foi a base, foi quem propiciou a possibilidade de eleição do Bolsonaro. Nós não podemos esquecer isso, o ministro Mouro ganhou, inclusive, como presente, o Ministério da Justiça, prendeu o principal opositor, ganhou o Ministério da Justiça. Então, a necessidade, depois houve uma briga entre eles e tal, e eu não vou entrar na discussão de briga de quadrilha, mas, depois que houve essa cisão, há uma necessidade de desmoralizar, porque os processos, Basília, estão vindo. Há 300 pessoas condenadas no 8 de janeiro. Olha, é até engraçado, né? O Cacai, num dado momento, ele se refere ao Mouro, ao Bolsonaro, a todo esse pessoal, como quadrilha. E ele fala claramente sobre a assarração, né, do Mouro como chefe dessa quadrilha, e o Deltan Dallagnol como subordinado ao Mouro, nessa quadrilha. E a gente tem que levar em consideração que agora a extrema-direita, né, você vai ver isso daí, porque a Folha, provavelmente, vai colocar mais reportagens a respeito, vai trazer mais informações, e você vai ver todos os extremistas indo para as redes, tentando fazer uma balbúrdia em cima disso, tentando colocar isso como se fosse uma catástrofe, uma tempestade, uma bomba atômica, e absolutamente nada, nada está acontecendo de substancial que possa colocar em risco tudo aquilo que foi feito pelo Alexandre de Moraes e a sua equipe no âmbito de um inquérito, que é esse inquérito das fake news, junto com o inquérito dos atos antidemocráticos, que eles foram reunidos em um só depois, nada do que foi feito nesse âmbito foi ilegal, e nem se compara, não tem a menor comparação com os vagabundos, quadrilheiros e criminosos da Lava Jato, não tem comparação, e isso quem está dizendo, não sou eu, é o Cacai, é o advogado, nessa fala que você viu aqui, que eu fiz questão de trazer para você, porque a gente está começando mais uma semana e você já sabe o que vai acontecer, né? Eles vão passar a semana toda tentando descredibilizar o Alexandre de Moraes, tentando trazer algum demérito para o trabalho dele, quando na verdade não é somente a figura do Alexandre de Moraes, porque o STF esteve junto, o judiciário respondeu também, né? O STF teve muitas das ações do Alexandre de Moraes e elas passaram pelo colegiado, então o STF deu apoio às ações do Alexandre de Moraes que salvaram a democracia. Quero saber o que você acha a respeito de tudo isso. É importante você colocar o seu comentário aqui, porque o seu comentário ele nos ajuda também a direcionar o nosso trabalho aqui. Coloque o seu comentário, não se esqueça do like no vídeo e da sua inscrição. A sua inscrição é muito importante também para que a gente possa continuar trabalhando aqui. Nós precisamos de ter voz em canais progressistas. A gente tem aquela dica especial que é a dica de você ter uma renda extra. Veja bem, isso aqui é um trabalho, tá? Você vai fazer um trabalho. A diferença é que você trabalha para você e a diferença é que você não tem aquele chefe que vai te oprimir o tempo todo, porque você trabalha na hora que você quiser, o tempo que você quiser, no dia que você quiser e aonde você quiser. Então, é liberdade total. Você faz o seu horário, você é que realmente vai ter um resultado mediante o seu trabalho. Então, é a valorização do seu trabalho. você vai entrar na descrição do vídeo. Esse vídeo aqui tem a descrição aqui embaixo. Entra na descrição desse vídeo que você vai ter ali logo no primeiro link, você vai entrar no WhatsApp e você vai conversar comigo. Eu vou explicar para você. Sou eu que explico para você todos os detalhes dessa renda extra para você ter a profissão do futuro. apenas com o seu celular, somente com o seu celular, você já pode começar a trabalhar, tá bom? E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que nos ajude e a gente depende dessa ajuda para que a gente possa manter o nosso trabalho aqui. Então, se você quer que a gente continue trabalhando, que a gente está aqui de segunda a segunda trabalhando para você, você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix, você pode ser um membro aqui do canal, um apoiador, uma apoiadora do nosso Apoia-se, avalia essa possibilidade. Para os membros do canal, a gente está liberando agora essas aulas, que são aulas exclusivas para membros. Essa aula que a gente está colocando agora, que fala sobre ideologias, que fala sobre a questão do pensamento, a gente trata sobre essa questão do você pensa por você, a autonomia do pensamento, é uma aula que a gente considera muito importante, fiz com muito carinho para os membros do canal e você que é membro, se você puder ser membro, nem que seja só nesse mês, vai direto lá para você acompanhar quase uma hora de aula aqui para você, tá bom? Boa semana, daqui a pouquinho a gente volta, salve progressistas, eu sou o Clayson. e eu sou o Clayson.